Nesse vídeo eu vou falar sobre minha transição ao crudivorismo e vou falar sobre a prática de jejuar. Nós estamos vendo aí a questão do jejum intermitente, tem vários médicos na internet que falam a favor do jejum intermitente, tem nutricionistas também, como o nutricionista Eduardo Coraça do Saúde Frugal, canal Saúde Frugal, mas eu como pessoa que não sou profissional de saúde, eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo que eu não recomendo as pessoas fazerem jejum sem o monitoramento médico. Bom, eu vou falar como é que eu aderi ao crudivorismo, começou na verdade no meu início de veganismo mesmo, eu aderi ao veganismo em 2010, depois que eu assisti o documentário A Carne é Fraca e o documentário Não Matarás, são dois documentários brasileiros e também eu assisti 15 minutos de terráqueos e comecei realmente a minha jornada para aderir ao veganismo. E a coisa mais importante naquele momento era ter uma alimentação livre de derivados animais. E nessa coisa de experimentar a culinária vegana, que me empolgou bastante, por ser muito diversificada, muito criativa e muito flexível, porque a gente fazia carnes, leites, vegetais, eu podia fazer os meus chocolates veganos em casa, né? Meus bolos de chocolate, minhas pizzas, meus queijos, né? Tudo vegano e tal. E nisso eu conheci o crudivorismo também. Eu fiz algumas receitas cruas, né? Vitaminas, eu fiz vitamina de banana com beterraba, cenoura e couve e descobri que era deliciosa. Fiz também bolos crus, que foi assim uma coisa que pirou minha cabeça, né? Como você faz um bolo cru? E aprendi a fazer o bolo cru de coco, castanhas e manga, só um punhadinho assim desse bolo, um bolinho pequenininho, um pedacinho disso já dava uma saciedade absurda, você não consegue comer todo bolo, né? E eu percebia que eu ficava muito bem de saúde quando eu fazia esse tipo de refeição crua vegetal. Muito antes de eu ser vegana, décadas antes, praticamente, mais de 15 anos antes de ser vegana, na adolescência eu adquiri uma doença chamada miastenia grave, que é muito parecida com a esclerose múltipla, né? E ela afetava a minha capacidade de andar, minha capacidade de falar, eu não conseguia falar um minuto, não tinha força, né? Eu passei a usar bengala, enfim, e não conseguia muitas vezes usar o transporte público e eu percebia que ao aderir ao veganismo, tirando os derivados animais, né? Os ovos, os leites, as carnes, peixe, tudo que é derivado animal, eu fiquei um pouquinho melhor de saúde. E pra mim isso foi uma descoberta, porque eu não sabia, né? E também não existe nenhuma relação assim oficial pela medicina, que a alimentação, ela pode interferir no processo da miastenia grave. A miastenia grave, ela é, o tratamento dela convencional, é a base de anti-inflamatórios, né? É uma doença auto-imune, onde a imunidade produz anticorpos, causa uma inflamação no corpo e aí afeta o movimento, pode dificultar a pessoa de mastigar, isso aconteceu comigo, só que não num nível muito grave. A minha respiração, ela foi afetada muito levemente, eu não tenho um fôlego muito grande e, enfim, sobretudo a minha parte mais incômoda da doença era a parte das pernas, é a parte das pernas, é a parte dos braços e tal. Mas, enfim, ao aderir ao veganismo e o que implicava também mudar a alimentação, tudo que é produto que usa os animais pra ganhar dinheiro, eu, como vegana e que está defendendo os animais, eu não deveria consumir, porque não é compatível, ou você defende os animais ou você defende os animais, né? Então, a minha alimentação teve que mudar e quando eu mudei a alimentação, eu vi que eu fiquei melhor de saúde, os sintomas diminuíram. Então, foi uma descoberta, né? Porque eu não imaginava que a alimentação e miastenia poderia ter alguma coisa, né? Então, eu percebi que os derivados animais favorecem processos inflamatórios, né? Porque diminuiu um pouco o sintoma da miastenia, mas só um pouco, né? Mas eu percebi que com a refeição crua, os sintomas ficavam bem suaves mesmo, eu ficava muito bem, né? E com o passar da idade, depois que eu passei dos 30 anos, a miastenia começou a pesar, que eu acho que é normal pra toda a idade, assim, qualquer pessoa que fica mais velho, o corpo tende a ficar mais limitado, né? E por causa da miastenia grave, eu não sou capaz de fazer exercícios físicos, porque, enfim, existe ainda uma limitação física, né? O que eu posso fazer hoje é alongamento, yoga, coisas assim, mas sair correndo, por exemplo, eu não consigo até hoje. Então, sendo sedentária e com a miastenia grave, envelhecendo, né? Passando dos 30, piorou os sintomas, os sintomas pioraram bastante. E eu percebi que com a alimentação crua, os sintomas não ficavam tão ruins, porque, assim, eu comia alimentação, por exemplo, arroz, feijão, uma couve refogada, um suco de laranja natural, uma batata, eu comia uma refeição como essa, que é uma refeição saudável, uma refeição boa, mas eu ficava péssima dos sintomas. Eu só comia, por exemplo, eu comia uma refeição como essa, vegana, saudável. E aí, eu ficava com os sintomas tão fortes que já não conseguia mais atravessar a rua. Não tinha força para caminhar, atravessar a rua, subir e descer o degrauzinho da rua para a calçada, né? Piorava os sintomas ao fazer a digestão. Claro que ao digerir carnes, por exemplo, e derivados animais, piorava muito mais os sintomas, assim. Eu percebi que, na alimentação vegana, melhorou um pouco esse efeito da digestão, que piora os sintomas em mim, porque para fazer a digestão, exige acetilcolina. E a acetilcolina, para quem tem miastenia grave, ela é baixa, ela é muito baixa. É assim que você identifica alguém que tem miastenia grave. Você verifica se tem acetilcolina baixa, isso significa que tem anticorpos atuando. A acetilcolina, ela é importante para você falar, para você andar, para você correr, para você fazer digestão. Tudo que tem a parte muscular precisa de acetilcolina. Entre outras coisas também, entre outras coisas também. Inclusive, a memória, ela precisa de acetilcolina. Mas dessa parte, assim, eu não fiquei tão afetada, mas me afetou também. Mas não tão grave, né? Então, o fato de fazer uma digestão, eu ficava exausta, piorava os sintomas, né? Eu ficava com dificuldade para andar, com fraqueza geral. Só o fato de fazer uma digestão, já era assim, um consumo de acetilcolina, acabava a minha acetilcolina para o resto, né? E eu percebia que a alimentação crua não acabava a minha acetilcolina, porque é uma digestão mais fácil, né? A alimentação crua, ela tem muita enzima. A enzima, ela é perdida quando você eleva a temperatura dos alimentos, ela perde as enzimas, né? E as enzimas é que ajudam no processo de digestão. Quando o alimento está cozido e não tem enzima, o corpo tem que doar a enzima para fazer digestão. Então, a digestão, ela dá um pouco mais de trabalho para a alimentação cozida. Na alimentação crua, vegetal, fica fácil, porque você digerir uma alface, digerir uma cenoura ralada, digerir uma melancia, é muito mais simples do que, sei lá, um pedaço de torta com um frangão ou uma batata frita ou um pastel. Os vegetais crus são muito mais fáceis de digerir do que, por exemplo, um pedaço de pão, uma bolacha, né? Porque essas coisas vão farinha, farinha de trigo, e a farinha de trigo, ela é indigesta, ela é igual a carne, ela fica um tempão no seu intestino. Então, dá um trabalho, né? Agora, se você vai digerir alface, couve, caqui e uma vitamina de banana com beterraba, isso é rápido. O corpo, ele resolve isso rapidamente, não vai ficar mais de um dia digerindo. Então, a alimentação crua vegetal, ela economiza a minha acetilcolina da digestão, porque eu ficava pior depois da digestão. Todo mundo fica mais cansado e lesado depois do almoço, não é? Para quem tem minha senia grave e está consumindo ali acetilcolina, que é um exercício físico, praticamente fazer digestão e descobrir que é um exercício físico. Através da minha senia eu vi isso, né? Geralmente, depois do almoço, essas pessoas decaem o rendimento mesmo, né? E quem tem minha senia grave, o sintoma pode vir mais. Não quer dizer que vai acontecer com todas as pessoas que têm minha senia grave, que depois de comer, vai ficar com mais sintomas. Mas, no meu caso, isso se verificava bastante e mesmo na alimentação crua, se verifica. Mas, assim, eu economizo muito mais energia na alimentação crua do que não. Bom, então eu percebi que a alimentação crua, ela era melhor, me deixava melhor dos sintomas. Então, isso era uma coisa muito importante de eu levar em consideração, né? Então, a alimentação crua vegetal, ela tinha um poder anti-inflamatório ainda maior, né? Então, obviamente, eu querendo melhorar dos sintomas e ficar bem na medida do possível mesmo com a minha senia grave. Então, eu resolvi optar pelo crudivorismo. Mas, como que eu consegui fazer a transição para o crudivorismo? É muito diferente você fazer uma refeição ou outra crua e você ficar só na alimentação crua. Porque a farinha de trigo, o pão, o açúcar, as comidas industrializadas, o sal, óleos refinados, né? Vegetais, eles viciam. Você quer comer essas coisas. Então, eu tinha que quebrar a fissura dessas coisas. E para poder quebrar a fissura dessas coisas, eu aprendi a jejuar, jejum à base de água. Os meus dois mentores, assim, do crudivorismo foi o nutricionista Eduardo Coraça, do canal Saúde Frugal, e o doutor Alberto Peribanes Gonzales, que também tem canais no YouTube. Tem canal no YouTube, vários vídeos no YouTube e ele ensina essa culinária, né? Então, os dois são os mentores. Com o doutor Alberto Gonzales eu aprendi a germinar os grãos, grão de bico, aprendi a germinar lentilha, como essas coisas cruas são aqui germinadas, né? É um pouco, é uma fase anterior ao broto. O Eduardo Coraça, ele é um vegano, ele é crudívoro e ele é praticante de jejuns. E ele mostrou como é que ele fez a transição para o crudivorismo. Ele fez jejum, né? Eu não posso recomendar que as pessoas façam jejum. Eu não sou nenhuma profissional de saúde. Ele também, como um profissional de saúde, ele não recomenda. Existe uma maneira de você jejuar, de preferência que esteja acompanhado de profissionais de saúde, sendo monitorado por profissionais de saúde. Mas, enfim, eu comprei o livro dele sobre como jejuar, como é o processo de jejuar e simplesmente eu jejuei sete dias. Após sete dias jejuando só na base de água, quando eu volto a me alimentar, o meu corpo só aceita os vegetais crus. Quando eu vou experimentar, por exemplo, alguma coisa com açúcar mascavo, o meu corpo não aceita. Parece que o açúcar mascavo é um monte de sujeira. E quando eu experimento limão, limão puro, parece que eu estou absorvendo a coisa mais deliciosa do planeta. Então, foi através do jejum à base de água, após sete dias à base de água, que foi o que eu fiquei. E eu vou enfatizar aqui, eu não recomendo a ninguém fazer isso. Eu fiz puro risco, conta própria, como eu falei para vocês. Eu comprei o livro dele, O Jejum Higienista, do Eduardo Coraça. Vi como é que era o processo, vi o que acontecia e me arrisquei. É arriscado você fazer jejum sozinha e sem nenhum monitoramento. Acontece que eu me dei bem. O jejum, ele teve um efeito ainda muito maior em termos de anti-inflamatório do que o próprio alimentação crua. Eu fiquei melhor dos sintomas. A princípio eu piorei dos sintomas durante o jejum. Logo depois que eu saí do jejum, com menos vegetais crus, eu ainda estava pior dos sintomas. Mas depois eu fiquei muito melhor assim de força física. Jejuar para mim foi tranquilo. Foi uma experiência boa, apesar da piora dos sintomas que eu experimentei. Foi uma piora pequena, comparado ao que eu vivia antes, naquele momento. Depois eu fiz, continuo fazendo práticas de jejum, como eu falei para vocês. Para mim, o meu melhor anti-inflamatório é jejuar a base de água, é o melhor anti-inflamatório. Em segundo lugar, vem a alimentação crua vegetal. Não adianta você jejuar e se jogar nos alimentos inflamatórios, como são os industrializados, que ajudam a inflamar, como açúcar, latínios. Enfim, essas coisas que tem aí. Então assim, quando eu faço o jejum, o que aconteceu? A primeira vez que eu fiz o jejum de sete dias, o meu corpo, o meu paladar, ele não aceitava coisas industrializadas. Parecia assim, repugnante, repugnante. O meu paladar, ele meio que se limpou, resetou, virou outro. E foi assim que eu quebrei a fissura no alimento cozido. Quebrou a fissura, porque a minha sensação de maravilhamento, de delícia, ela só vinha dos vegetais crus. Sabe, uma alface passou a ser extremamente deliciosa. Sabe, o grão de bico germinado, não tem nada no mundo que se compara ao sabor disso. E a pessoa que não passa pelo jejum, que tem esse paladar, que está acostumada a comer de tudo um pouco, não sente isso. Não sente esse deslumbramento de paladar com essas coisas. Não sente. Foi mesmo através do jejum. O jejum, pelo que eu li no livro do Eduardo, ele ajuda a quebrar dependências químicas. Seja do que for. Se você tem dependência química de açúcar ou de álcool, o jejum ajuda a quebrar essa fissura. Na verdade, no meu caso, quebrou a fissura de açúcar, sal, farinha de trigo. Entendeu? Então, é isso. Como é que eu consegui fazer a transição para o crudivorismo? Eu tive que quebrar as fissuras em açúcar, sal, comidas industrializadas e comidas cozidas. Como eu quebrei essa fissura? Fazendo jejum à base de água. Foi após sete dias fazendo jejum à base de água, no meu caso, que o meu paladar mudou completamente, ele passou a gostar do sabor do azedo, do amargo, do picante, que antes eu tinha a versão desses sabores. Eu só gostava do sabor salgado e doce, ponto final. Não, eu passei a gostar de amargo. Pensa numa pessoa que gosta de sabor amargo. Amargo e azedo misturado, então... Nossa, então assim, meu corpo, ele passou a apontar as coisas que eu preciso disso, né? Passou a ter força, né? E... Enfim, foi assim que eu consegui ir para o crudivorismo, porque mudou meu paladar. Mudou meu paladar, mudou minha flora intestinal, mudou meu metabolismo. Meu corpo não aceitou mais comida industrializada e as comidas cozidas, que são insonsas. Para mim, elas são insonsas. Elas não têm sabor.